E aí galera, beleza? Fibots aqui, bom galera Estamos aqui jogando H11 King of the Hill Vocês pediram bastante, estou trazendo Eu sei que vocês gostam E bom, vamos lá, estou aqui chegando No F5 A gente tá bem, a gente tá bem no meio Tá bom, tá bom, a gente tá no meio da cidade Vamos já aqui Próximo, oh, oh, oh Que dor Não faz isso comigo não, meu filho Faz isso comigo não, sem perder tempo Vamos, 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 vamos Fecha a porta, beleza? Capacete ali Bala, 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 bala Sempre bom, né galera? Pega as coisas antes que outras pessoas Peguem Perfeito, tem um corpinho aqui Beleza Tudo normal Quem nunca viu um corpo na vida? Tá, tá tendo muito tiro Tá tendo muito tiro Não sei se foi bom a gente vir aqui Pra essa região Essa região aqui é o mercado É uma É um mercado? O que que é isso? É uma distribuidora? Eu só ia achar a porta do mercado É galera, eu acho que A gente deve ter perdido já o spawn Dá aquela olhada Aquela sentida Beleza Aqui, ótimo, ótimo, ótimo Eu tô nervoso, gente Eu tô nervoso porque esse local aqui é muito Mas muito aberto Então tem seus lados bons e ruins Tá certo? Beleza Malato a vizinho Perfeito Perfeito, vem pra cá Beleza Pega a bala Eu não tenho espaço Perfeito Olha só que bonito Que bonito Uma coisa que eu sempre digo é assim A gente pode dropar Bastante bala Porque Na maioria das vezes A gente mal usa Uma arma É uma arma ou outra É isso que eu penso Legal que eu podia ter entrado por ali, né? Mas tudo bem Bom, vamos lá Aí pega a AK-47 Cadê a AK? Tinha uma AK pra cá Tinha uma AK pra cá Beleza Cadê a AK? AKs não somem Ué Tá, a 12 tá aqui, hein? Ali tem M4 Já vi duas M4s Mas tinha uma AK pra cá AK pra cá Olha só que bonito E beleza, galera Se vocês quiserem ver mais H111 Não se esqueçam de deixar o like E vamos lá Eu sei que é chato pedir like, gente Mas às vezes Às vezes a gente tem que pedir É Acontece Kit médico Beleza Mochila nova? Mochila nova ou mochila velha? Eu acho que é mochila velha Meu, eu não tô achando aquela AK Eu vou pegar esse M4 Antes que suma que nem a AK sumiu Eu não tenho espaço Mas calma lá Calma lá Meu amigo Eu tô carregando duas Tá pronto Beleza Tá onde que a gente tá A gente já tá dentro Das localizações do gás Isso é bom Ótimo Tá tendo tiro Tá tendo tiro Tiro de 12 É o Vini Play Esse Vini Play tá louco Vamos na direção do tiro Que eu também tô louco Gente Na direção do tiro Que eu também tô louco Vem pra cá Tá sempre aquela olhada 3D Sabe Ótimo Eu não sei onde é que eu tô Tá E5 Eu tenho que ir pro norte Certo A gente já tá no F5 Isso é bom Isso é bom É bom Beleza Beleza Tentar sempre Desacreditar nunca Você sempre tem que acreditar Gente Nunca pode Ah eu vou perder Eu vou perder O que a gente faz A gente vai na direção A gente vai na direção Tem que sempre ficar ligado Gente Beleza Armadura de corpo Cadê? Achei 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 Vamos 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 Boa 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 O que? Ah gente Olha Eu acredito em vocês Vocês falam Não A12 É a melhor arma do jogo Vocês estão me trolando Gente Vocês estão me trolando Eu dei 15 Tiros Nesse cara Ele tava de costas Ele tava de lado Ele tava de frente Ele me deu dois tiros Vamos pro próximo Beleza gente Acabei aqui de chegar Na segunda partida E ótimo Eu estou aqui numa ilha Ruby Lake A ilha de Ruby Lake Isso é uma coisa boa Porque Pelo menos A gente está sozinho aqui Já dá pra ter uma boa ideia Porque né Eu não vi nenhuma Nenhuma galera Caindo pra cá Eu espero que aqui Tenha itens Uma fita Espero que aqui Tenha itens Uma bota Itens Gostei 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 Eu não tenho espaço Pra isso Como assim? Eu só coloquei Uma bota Caraca Uma bota ocupa Tanto espaço Assim Tem uma K Aí eu não sei Qual que é melhor Eu acho que a K É melhor hein gente Eu acho que a K É melhor Eu sou meio apaixonadinho Pela K Então venha K Venha Beleza Dá uma olhadinha aqui fora Tem outra casinha A gente pode dar uma olhada A gente está bem aqui gente A gente está bem Dá pra construir família Dá pra fazer É tudo Molotovizinho Beleza Recarrega aqui a K E galera Coloquem nos comentários Qual que é melhor Qual você prefere M4 Ou a K Eu vou pegar as duas Eu vou pegar as duas Vou pegar Vou pegar as duas Mais fácil Porque eu tenho certeza Que vai ter gente Nos comentários Falando Ah mas a M4 É melhor Ah a K É melhor de longe Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu entendo Eu uso uma de perto E a outra de longe Acabou Fazer que nem a pistola Olha aí É não demora Tanto pra mudar De uma arma pra outra Isso é bom Mochila grande militar Beleza Outra bota Pega aqui a pistoleta Pistoleta Deixa aqui no 3 Perfeito A gente tem que né Sempre tá bonito Equipado Bonito Cheiroso Granadinha de fumaça Várias granadas de fumaça Né Pelo jeito Ué Como que eu desço Dessa casa aqui Como que eu desço Cadê a escala pra baixo Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tá Nossa A gente vai ter que fazer A corrida Corrida energética Aqui gente Porque meu Seguir pro norte Pra lá Porque galera A gente tá A gente tá longe do gás Esse era o meu medo Se o gás estivesse aqui na região A gente tava feito Só a gente ficava Lá dentro de casa Só Só mirando pra fora Mas pelo jeito O negócio aqui É outro Tem até uma granadinha De freg ali Esse daqui No 3 Então a gente vai ter que Seguir pro norte Loucamente Pro norte E pro oeste Será que vai dar tempo Gente Ó A gente tem 3 minutos Pra chegar até lá Eu acho que dá Se a gente pegar Pegar firme Dá ó Bom gente Faltou um minuto e meio Eu tô correndo ainda Estou correndo Como se não houvesse amanhã Uma coisa que eu tava pensando Que é bom pra gente É que Quando bater um minuto e meio O gás não vai ser totalmente liberado Ele vai Indo aos poucos Tanto que se eu Ver aqui ó O gás ainda não avançou Então Quando bater um minuto Quando passar um minuto O gás vai começar a avançar E com o tempo Vai chegar até a bordo Ou seja Não vai dar um minuto e Plá Gás já tá aqui Não Então a gente tem ainda Um minuto e pouquinho Ainda pra chegar lá Então a gente tá bem A gente ainda tá Com um tempinho Um tempinho ganho Eu tentei ver se eu achava Algum carro Alguma coisa Mas eu ainda não tenho Certeza Se nós conseguiremos Sobreviver 100% Até lá Gente Eu espero que sim Eu estou torcendo Mesmo que sim Sabe Eu estou fazendo uma corrida Corrida dentro do meu coração Para chegar até lá Bom Já estamos perto Lá da cidade Aquilo é uma cidade Ou é só um posto Ai É 25 segundos A gente A gente tá quase na metade Gente Tá quase na metade Eu tinha 3 minutos Eu quero tanto que lá Tenha um carro Um carrão poderoso Porque vai 15 segundos Pra começar o negócio 10 segundos Vocês estão acompanhando O meu desespero Sabe o que é isso? É o desespero Aí começou Vai começar Vai começar o gás Vai começar Eu vou Sabe Vai estar que nem Que nem no último vídeo De H1Z1 Que eu tava correndo Junto com o gás Vai ser tipo isso Por favor Que tem um carro Vamos lá Todo mundo levanta a mão Pra Dick Dama E torce pelo Pelo gás Não Pelo carro Eu ia falar pelo gás E torce pelo carro Que apareça um carro Vamos Ó A gente tá A gente tá num posto de gasolina ali Se a gente Correr isso daqui Reto A gente chega até lá Então a gente Só dá uma passada Superficial Eu espero que aquele carro ali Dê Pra pilotar Aqui lá Que eu tô apontando Eu tô Torcendo muito E meu nariz começou a coçar Agora É o nervoso É o nervoser Estou nervoser Não Esse carro não vai Esse daqui Esse carro aqui Parece ser diferente Parece ser diferente Dos outros O sol tá batendo nele Não Tá Vamos 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 Então vamos Ali 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 O que que é isso É um carro Fala que é um carro pilotável É É Ah não Operação de ligação direta Como que eu faço ligação direta Vamos 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 Ligação direta Não tô nem aí Não tô nem aí Não tô nem aí Eu não sei o que ligação direta faz Eu sei que é aquele programa Mas meu Estamos bem Estamos bem O gás ainda não Não avançou assim Beleza Nossa O que eu falo galera Nunca Nunca duvide Sempre acredite Sempre Sempre volte na judite Beleza Tá O negócio É pra lá Não Ainda não Isso daqui nem Nem tá ainda no No círculo E a minha rua Marcou de fazer barulho agora Beleza Vamos aqui pelo Pelo mato Porque pela rua É muito É muito Chamativo Tudo bem que né Um quadriciclo Motorizado A mil por hora É chamativo em qualquer lugar Mas ó Pensa pelo lado positivo Já estamos no top 60 Não é um top 50 Mas já é alguma coisa Beleza Vem pra cá Vamos Vamos Eu quero ficar Eu quero ir lá pro topo da cidade Gente Quero ir lá pro topo da cidade Top 52 ainda Top 52 Eu sempre penso Se eu morrer Agora O que vai O que vai aparecer Vai tá lá 52 Mas não Eu quero mais Quero mais Na verdade Menos né Porque eu quero que diminua Espera Deu tudo certo Deu tudo certo Tudo bem Eu faço outra ligação Eu faço outra ligação Eu faço Eu faço outra ligação Não tem problema Não tem problema Papai Felipe Tá aqui pra isso Amigo Papai Felipe Tá aqui pra isso Bom Eu acho Que eu vou ficar aqui Nessa região aqui Eu espero que não tenha Ninguém Estou torcendo Se daqui a pouco Morre alguém Pelo gás Mas tudo bem Eu vou deixar Aqui atrás O meu objetivo Era não fazer barulho Mas Tudo bem A gente fica aqui Por enquanto Se o gás espalhar A gente sobe Tudo bem Vamos lá Fica aqui O que que tem um x Lá em Dragon Lake O que que tem lá Tá É que eu não consigo Ficar parado Ó top 50 Opa 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 Fica pra cá 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 Eu quero meu quadriciclo vivo Quero meu quadriciclo pronto Pra se acontecer alguma coisa Plau Eu vou embora Eu vou embora Dá aquela recarregada Só pra ficar né Fiche Beleza Por enquanto nada Ótimo Bruninha da corta morreu Ótimo Top 45 Galera H1Z1 Não é um jogo De matança É um jogo De sobrevivência O negócio aqui É sobreviver Não é matar Não é Dá uma olhadinha Tá nada demais O negócio é sobreviver Gente Sobreviver Tá Dá aquela olhadinha Ali Alguém Nossa Eu jurava que era uma pessoa Ali Parecia Parecia uma pessoa Tá Agora o negócio Já tá Já tá encolhendo Vamos lá Faz aquela ligação direta Ótimo Vamos Vamos Eu esqueci que essa ligação direta Demora um pouquinho Demora um pouquinho Vai bora 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 Vamos Vamos lá F4 Subir pra Esquerda Vem pra cá Ó Vamos tentar pegar as bordas Porque eu não quero Ser morto assim De frente Na loucura Tudo bem Tudo bem Aqui eu tô fora ainda Aqui eu tô fora ainda Beleza Opa Uh Uh Uou Fala que eu já tô dentro Tudo bem Deitou Nossa Calma lá Calma lá Eu vou Eu vou roubar Tudo isso Desse menino Nossa Que filha da mãe Ele quase matou Eu tenho a chave agora Vai Usa Só vai Só vai Só vai Aguenta que a gente ainda tá A gente ainda tá no negócio A gente ainda tá no negócio Beleza Dá mais uma olhada aqui nele Tá Ele tem gasolina Ele tem Sucata de armadura Ele tinha armadura? Tinha Equipe Viu galera Não é só matar É sobreviver Beleza Dá aquela olhada É bom a gente até usar o veículo dele Porque o meu já tá meio Meio ferradinho Tudo bem que ele é muito mais rápido Mas Eu quero Eu quero usar o nosso trem Ah Calma Joga aqui Usa Vamos 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 Beleza Tamo bem Tamo bem Tamo bem Usa só mais uma E aí GG E aí a gente vai Beleza Bora Bora Pegou Capturou Chegou Passou Rodou Vem pra cá Vem pra esquerda O que que é isso aqui? Porque aqui que é pra ir Não é? Aqui é a direção do centro Não é? É ali? Aquilo ali é o centro? Aquela Aquela Toca ali do coelho? Vamos dar uma olhada Meio superficial Por aqui Vem pra cá Passa pelo lado da moita Tem um carro ali Louco Tem um carro ali Doido Beleza Vem pra cá Eu não sei se eu Estou indo pro lugar certo Se eu estou indo pro lugar errado F3 Ah Estou indo pro lugar certo Então aquele carro Estava Estava certo Beleza Ótimo Esse É o centro Gente Esse é o centro É aqui onde a treta vai acontecer Top 25 Vamos lá Tem um carro ali na rua Não sei o que que ele tá fazendo pra lá Não sei o que que ele tá continuando ali não Vamos dar uma olhada geral aqui Eu sou meu louco? Sou meu louco Beleza Aviãozinho passando Tudo bem Fica aqui dentro do carro Olha pros dois lados Beleza 25 pessoas Vamos dar uma exploradinha Porque eu não estou vendo nada Nada de diferente Assim A área ainda do lugar É meio grandinha Ainda pode ter uma galerinha Doidinha por aí Beleza É O negócio tá O que eu queria fazer Era pegar aquele carro Porque eu tenho certeza Que alguém vai vir de carro Por essa rodovia Sabe Só dar uma Lapada nele Tá A gente tá nessa rodovia Ótimo Top 24 Vamos lá Estou pensando nisso Porque o cara foi por aquela rodovia Ele foi pra lá E ele não morreu Ele não morreu Será que é aquele carro Ou será que é esse ilusão aí Que morreu com gás tóxico Pode ter sido Pode ter sido Os caras podem ser Meio loucos Vem pra cá Pela estrada De ouro fino A gente vai ter que entrar No meio do mato Gente Vai ter que entrar No meio do mato mesmo Vem pra cá Ai Meu nariz coçando Ótimo Eu não sei de onde Tá vindo o tiro Tem um carro de polícia Esse carro de polícia não Esperto Esperteza Esperteza Dá aquela recarregada Beleza Tô falando baixo Gente Porque eu fico tenso Eu fico tenso Eu planejo mais as coisas Tá 23 pessoas Explodiu Pra assustar Gente É pra assustar Olhou aqui de cima Carrinho de polícia Sabe o que a gente pode fazer? Ó Eu tenho um pouco da molotov Granada de fumaça E tem a frag Deitou Beleza Equipou Gente pra lá morrendo Beleza 22 Deve ter gente ali Eu tenho certeza Certeza Pera Cadê o lago? Cadê o lago? Porque eu tô Perdidinho aqui Porque ó O meio É ali Certo Não é ali É legal que tá todo mundo se matando E eu tô de boa aqui Tá mó espaço aberto Tá mó de boa Eu vou ali Vou ali Não tô nem não Não Eu não posso ir pra lá Porque Vai ser certeza Que alguém vai ter lá Vai tá lá Alguém vai tacar uma granada É muito fácil alguém morrer ali Vamos dar aquela olhada pra cá Opa, tá Oxê Como assim? Tudo bem Ficamos em vigésimo Foi bom Mas galera Eu vou assistir o vídeo por aqui Eu não entendi muito bem Como ele me matou Mas Tudo bem Então é isso gente Até o próximo vídeo Fui Fui